A lista das escolas que estão ocupadas por protestos estudantis e que terão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, adiadas, foi atualizada pelo Ministério da Educação. Ao todo, são 364 estabelecimentos de ensino em 18 estados mais o Distrito Federal. Com isso, o número de candidatos que devem fazer o exame nos dias 3 e 4 de dezembro passou de 191 mil para cerca de 240 mil. Os candidatos podem confirmar as escolas que vão deixar de realizar as provas pelo site do Inep e pelo telefone do plantão de atendimento. O site do Inep e do MEC trará o local de prova onde não acontecerá o exame. Mas, acima de tudo, eu recomendo que cada participante confirme por meio do aplicativo o seu local de prova. Essa é a grande orientação para todos. Todo sistema de segurança do Enem será monitorado de Brasília, aqui no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. A logística envolve a Polícia Federal, as Polícias Militares dos Estados, as Forças Armadas e a Polícia Rodoviária Federal. Eu já falei com vários governadores para que, próximos aos locais onde nós aplicaremos as provas do Enem, nós tenhamos um reforço de segurança para que possamos garantir o acesso livre dos estudantes e a tranquilidade para que eles possam se submeter às provas do Enem no sábado e no domingo. As provas do Enem vão ocorrer neste fim de semana para cerca de 8 milhões de estudantes. O ministro da Educação disse que tudo está sendo feito para garantir a segurança dos candidatos e o sigilo das provas. Nós estamos aí requisitando o melhor aparato possível de segurança para que os estudantes que queiram fazer as provas, eles possam acessar os locais onde elas serão aplicadas de forma a garantir a tranquilidade adicional aos estudantes que estarão se submetendo ao Enem em 2016.